Opa! E aí, pessoal, beleza? Guilherme aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E hoje a gente vai estar sumando aqui no banner da... Eu vou chamar banner da Liz Porque tava ela ali na capa Quando foi anunciado E... Enfim, só tô fazendo aqui esses multis Porque eu quero pegar os tickets Daqui não tem, acho que ninguém que me interesse Né? No máximo, Arthur Excalibur O resto é tudo Mais ou menos assim, pra falar bem a real Ao menos pra mim, porque Eu já tenho a cópia Enfim, se eu pegar Arthur Excalibur ali Já tá legalzinho, o resto Realmente não tem interesse nenhum Então, vamos ver aqui como é que a gente se sai Vamos primeiro fazer aqui Vai que eu pego a Miguelda Mas eu acho impossível E se puder deixar like e se inscrever no canal Eu agradeço bastante É, imaginei Tá, vamos lá Pro principal Vamos ver se eu pego Arthur Excalibur Seria bacana, hein? Se bem que... É, agora o Arthur Excalibur Nem sei se vai ser tão útil assim Ó, veio Scanor ainda Por conta do King, né? Não sei se o King vai só Quebrar todo o time de banho Provavelmente vai Vamos lá Fazer tempo que eu pegava a animação desse Scanor Você é louco Você acha que tá meio alto aqui Deixa eu diminuir Que bom Ah, pegamos o Shin Beleza, o Shin Eu não tenho ele 6 barra 6, né? Então Até ok Flop Flop Flop, tá Vamos lá Terceiro Eu tenho 6 ou... Ah, tinha 4 ali Céu fechado Acho que flopou Flopou? O que realmente importa nesse banner É os fermiozinhos, velho Céu louco Acho que eu tô com o inventário cheio Esse negócio de inventário cheio É chato pra cacete, hein, velho Deixa eu te contar Nossa Senhora Deu Vamos lá Será que eu pego mais algum SSR nisso aqui? Pelo que se eu pegar Coin também é ótimo Que daí É moeda de Supra Awakening Coin Nice Veio mais uma Supra Awakening Coin aqui Vamos lá Conta as coisas aqui Ó, veio dois de novo What the fuck? Ah, vai ser os últimos Lilia e coisa Ah, a Lilia até serve Porque ela não tá 6 barra 6 ainda Se bem que não muda muita coisa também Mas Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Acho que flopou É, flopou Agora é o último? É o último Daí depois eu continuo Flopou Acho que flopou Flopou, tá Enfim, agora vamos fazer ali O unboxing Do King É, acabou Eu já abri um ali Veio 3 Então Já compensou Agora vamos abrir os outros Vai 3 Ah, veio 3 de novo Bacana Ah não Veio os dois Tudo de uma vez, tá É, eu peguei 2 Em cada um Tá É, no caso eu flopei Podia ter pegado Podia ter pegado 6, né Enfim, continue aí com o resto Eu tenho alguns tickets aqui Só pra terminar O coisa Vamos Primeiro aqui Se eu conseguisse pegar Se eu conseguisse pegar Um Sariel Nossa, seria tipo Muito bom Se eu preciso de um Sariel Ou é 2 Eu não me lembro agora Mas eu acho que é só um Darieri, tá Infelizmente é coin Quer dizer, felizmente é coin, né Felizmente é coin Vamos agora Aqui Pra pegar os tickets no King Será que flopou Não flopou Não sei Vamos deixar Brilhou, não brilhou Não A gente ganhou um pacotinho aqui E agora vamos pro próximo Ah, pensei que era sol Jurava que era um solzinho Ah, vai Legal Enfim, de qualquer forma A gente pega os tickets agora do King E a gente vê se a gente consegue tirar algum SSR lá no body do King Se tirar, stonk Se não tirar Triste Ah, vai aqui Nossa, eu tô cheio desses bagulho de equipamento Três, nice E vamos agora aqui no King Ah, flopou Enfim É isso Bem, vamos terminar aqui então os mochis desse banner Inclusive hoje do nada A Netmarble lançou um monte de ticket aqui pra gente Então Vou sumanar aqui também Vamos fazer o que menos importa Que é esse banner aqui Que não tem Sei lá Tipo Não tem muita coisa importante aqui pra mim Vamos ver Se eu tiro mais alguma coisinha Acho que flopou Vamos deixar, vamos deixar Vai que brilha Tá, flopou Tá, flopou Nossa, veio Tudo SR Isso é louco Só veio 2R E vamos finalizar aqui SSR Não Falou sim Não Negado Tá, e com isso a gente finaliza aqui o banner gratuito da Do evento Do evento Do King Deixa eu tirar um print Antes que ele desapareça Pra usar como tomb Aliás Deixa eu mandar aqui E vamos agora sumanar o resto Pegar o monozinho Deu A gente vem aqui Pegar os tickets do King Que a gente vai sumanar lá também Nossa, é bem da hora esses prêmios aí Não vou mentir não 20 maritelas Cacete É muito raro, né De mara eu vou dar tanto maritela assim, velho Vocês não tem noção É bem rarinho mesmo Fazer os singles aqui Vou skipar mesmo Dane-se Até porque mesmo se vir em SSR É difícil vir em um festival Tá Mais 2 Mais 1 Será que vem alguma coisa? Provavelmente não Não Não, não veio Vamos agora pros tickets Dos tickets Eu acho que eu só quero a Megelda e um Sariel É o que eu mais gostaria de pegar Megelda mais por coleção mesmo Porque eu já tô fazendo o Pássaro Então ela meio que não importa pra mim E Não Sariel pra deixar ele 6 barra 6 logo Porque ele é uma excelente associação Cara, faz muito tempo que eu não pego SSR nesse banner Tipo, muito mesmo Nesse aqui Eu acho que Os únicos SSRs que eu peguei aqui Foi lá no início do jogo Tipo, uns 2 anos atrás Vamos Começar por esse aqui Será que vem SSR? Seria bacana se viesse a Megelda SSR? Acho que tem chance Ele deu aquela piscadinha, né? O céu tá abertão também Não, acho que flopou Ah, veio a Merlin Ok Ok Vamos agora pro outro ticket Vai, vem a Sariel imediatamente Sarielzinho Uh, Lost Vane Nice Vamos ver quem que vai vir aqui Seria muito massa Se a gente pegar a Sariel, velho Tipo, muito massa mesmo Enchantor Heru Razing Counter Tá Tá Eu não sei como é que é a rotação aqui Mas acho que é o último Tá Agora Ih Deria ele Incrível Quando eu tenho ela 6 barra 6 Só dropa ela Foi a mesma coisa lá no global Eu peguei ela 6 barra 6 E só dropou ela depois Realmente incrível E bem, pra finalizar aqui o vídeo Se puder deixar o like E se inscrever no canal Eu agradeço bastante E esse banner Já lançou no global, né? Ao menos quando eu estiver lançando Esse vídeo aqui Já vai ter lançado no global Guiltanda e o Remelho Tá Enfim Esse vídeo Deixa o like Se inscreve E... Eu realmente não me lembro Como é que foi o começo Da minha summonada Mas acho que não foi Tão boa assim Enfim Valeus